A busca constante pela inovação é o principal combustível que nos move aqui na Volvo. Diariamente, somos instigados a realizar mudanças em busca de melhores resultados e da maior eficiência em nossos produtos. Nosso mais recente desafio foi reduzir a emissão de poluentes em nossos motores e, ao mesmo tempo, aumentar a economia de combustível, a eficiência e produtividade deles. Este é o novo motor Volvo D13K Euro 6. O nosso já consagrado motor de 13 litros evoluiu e agora vem munido de tecnologias exclusivas alinhado com os principais mercados mundiais, como Europa, Estados Unidos e Japão. Dotados de potências que vão de 380 a 540 cavalos, essa nova linha de motores tem o foco em economia de combustível, visando reduzir o custo operacional de nossos clientes. Por ser mais econômico, a emissão de gases poluentes e de CO2 é reduzida significativamente. Desta forma, atendemos a nova lei de emissões Euro 6 ou Proconv P8, com o motor ainda mais robusto e confiável, ao mesmo tempo em que visamos atender as condições e necessidades dos nossos clientes. O motor Volvo D13K Euro 6 traz novidades significativas em sua construção. O novo sistema de injeção Common Rail Volvo e seus injetores de altíssima pressão e precisão são a essência deste coração valente. Associado a este sistema, a Volvo traz para o Brasil a sua exclusiva tecnologia de combustão Wave. Essa tecnologia possibilita maiores pressões de funcionamento do motor, resultando em uma queima mais rápida, completa e eficiente do combustível. Dessa forma, com a injeção de menos diesel, é possível obter as mesmas potências e torques, aproveitando ao máximo cada gota de combustível. O turbo compressor também é novo. Ele aumenta a eficiência no motor Volvo D13K Euro 6 e permite gerar um torque máximo em rotações ainda menores. Mais um fator que possibilita a economia de combustível. O novo motor Volvo D13K Euro 6 é até 8% mais econômico. É a Volvo dando mais um passo em sua trajetória de evolução constante, alinhada às mais rígidas legislações internacionais em termos de cuidado com o meio ambiente. E as inovações presentes da linha F2023 não param por aí. Junto com o novo motor, contamos ainda com um novo e ultra-eficiente sistema de pós-tratamento de gases de escapamento. A linha F2023 conta agora com a sétima geração da consagrada caixa de câmbio iShift. Com novos conjuntos pneumáticos, novo servo da embreagem, sensores e processador, as trocas de marcha são até 30% mais rápidas. O pioneirismo da aceleração inteligente Volvo e o IC pré-mapeado continuam, ainda mais refinados e otimizados para nossas aplicações. Como a segurança é sempre uma de nossas maiores prioridades, não poderíamos deixar de inovar nesse quesito. Toda a linha F2023 virá de série com o freio motor WEB, controle de estabilidade, piloto automático adaptativo com frenagem de emergência, além da valiosa função arranca e para stop and go. Além disso, continuamos com o pacote de segurança de freios eletrônicos EBS e seus atributos, tais como controle de tração e assistente de partida em ramo. É o compromisso Volvo com a redução da emissão de gases poluentes, a economia de combustível e a segurança nas estradas. Nossa evolução é por você!